Nailton, Nailton Nunes, MN de Vila e da Almeida. Eu vi ontem o filme que você fez do Rei da Vela, de Zé Celso Partido Moreira, da voltagem de Zé Celso Fez e eu não podia deixar de falar sobre o que eu vi ontem. Eu acho ali o Nailton, que ali é um negócio, vai de Nailton a Passolino, vai de Paula a Visconde, vai de Felipe a Davide, vai de Davideves a Roseli. É sensacional. Isso é que você deixa uma linda história e ali você vê um filme histórico que vai de Lumière adoeiro. Esse é o cinema da invenção. Eu achei espetacular. Eu queria nem adorar o filme. O Glauber também, eu também, nós todos. Eu acho, eu vejo, eu acho, eu vejo aí essa coisa. Tem uma pergunta que você começou fazendo lá no sentido da vida, não sei o quê. No sentido da vida, é você há 40 anos, 50 anos atrás, tem a cabeça de filmar aquilo tudo, que está presente naquilo tudo, que tem uma visão artística, tem uma visão social, tem uma visão humanística daquilo tudo, daquele momento daquela época e daquele espetáculo e daquele artista. você juntou tudo do modernismo, apesar do 22, não sei o quê, não é? Após um dia atrás, você pôs todos eles juntos e criou uma obra fabulosa. Mas eu quero dizer o seguinte, essa obra aí tem que ganhar um dinheiro para fazer uma restauração total, completa e absoluta. Ela está boa, mas tem que fazer o máximo da tecnologia para ela ficar melhor ainda e para a preservação. E mais, fazendo esse filme, dois filmes. São dois filmes, são vários filmes, mas fazer dois, porque para todo mundo ter tempo de ver. Muitas vezes o nosso problema hoje é o tempo, é o tempo que ninguém tem, é o tempo que nós estamos lutando, mas nós temos que ajudar. Viva o filme, é um filme histórico, sobre a história, que conta a história e que faz história. Eu acho que é isso. Viva o Noilton, viva o Zé Celso, viva o Teatro Sina, viva todos esses que fizerem esse trabalho espetacular. o Renato Borges, o Renato Borges, o Renato Borges, o Renato Borges, todos, 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 não dá para falar o nome. São todos que fizeram lá e trouxeram até aqui. E estavam em volta ali, apoiando e criando, e juntando, e estão continuando. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.